Olá, pessoal, tudo bem, gente? Eu espero que todos vocês estejam bem, felizes, com saúde. Olha, vamos para a nossa aula de hoje, que é o vídeo 4 do oitavo ano, a respeito, hoje nós vamos ver, pessoal, a respeito de compreensão textual. Qual é o objetivo de uma aula sobre compreensão textual, então? Toda disciplina, toda ela, se você não entender o texto, você não consegue fazer nada, certo? Então, para isso, você precisa compreender, interpretar aquilo que você lê, tá bom? Então, presta atenção, nós vamos seguir, sejam todos bem-vindos. Tá bom? Aí, o emblema do nosso colégio, coloquei uma imagem para vocês, bonitinha. Pessoal, quando eu estava preparando essa aula, eu pensei, gente, o que eu preparo para o oitavo ano sobre compreensão textual, para eles entenderem a respeito de compreensão textual, tá? Então, eu trouxe algumas questões para vocês, tá bom? Olha, quero que vocês prestem atenção nesse textinho, opa, desculpa, nesse texto aí, ó. Pessoal, veja bem. Aí, tem várias figurinhas de homens que estão, alguns estão indo para a direção esquerda. E apenas um que está em negrito, ele está indo para a direita. E vocês podem observar que atrás de cada um, de vários desses homenzinhos que estão indo para a esquerda, tem uma cordinha de dar corda, como se fosse uma marionete, um robozinho. Então, através dessa imagem, que é uma linguagem não verbal, vem a pergunta. Isso aí é um cartoon, tá? Esse cartoon, oitavo ano, ele faz uma crítica social. Essa crítica social, ela é sobre o quê? Sobre a opressão das minorias sociais, a carência de recursos tecnológicos, a falta de liberdade de expressão ou a reação ao controle do pensamento coletivo. Pessoal, é lógico que esse homem aí, que esse homenzinho, está tendo uma reação ao controle do pensamento coletivo. Concordam comigo? Tá? Então, seguindo, gente, preciso que vocês prestem atenção. Olha, vou passar para o próximo aí, ó. Identifique o trecho abaixo de um determinado texto que está na linguagem informal. O que que é a linguagem formal? É aquela da gramática normativa. E o que que é a linguagem informal? A informal, gente, é aquela que nós, se não todos, mas pelo menos a maioria das pessoas, elas utilizam no seu dia a dia. É onde vem abreviações, vem gírias, tá? Então, identifique aí onde tem a linguagem informal. O atleta do século acertou. O rei respondeu sem titubear. E provavelmente acertaria novamente hoje. E depois, Pelé estava se aposentando para valer pela primeira vez. Qual é a resposta correta da linguagem informal? Pelé estava se aposentando para valer pela primeira vez. Por quê? Por causa da abreviação do pra, e aí, no caso, ficou pra valer, né? Ou poderia, se fosse formal, poderia ser de vez. Então, essa aí, essa aí é a alternativa, tá? Continuando, então. Pessoal, olha, presta atenção na compreensão textual desse aí, ó. Porco espinho valente enfrenta 15 leões e sai vivo da emboscada. Pode até parecer mentira, mas um pequeno porco espinho conseguiu escapar de um grupo com 11 leoas. Com 11 leoas e 4 leões na reserva na África do Sul. O grupo de predadores se interessou pelo pequeno guerreiro durante um final de tarde comum. E por horas tentaram convencer o animalzinho de que ele seria o prato do dia. Mas o bichinho não parou de lutar. Jogando suas costas espinhentas em cima dos leões, o porco espinho conseguiu causar desinteresse do grupo e sair bem dessa. Que sorte! Pessoal, qual é o assunto desse texto? Olha isso aí. Qual é, gente? Um porco espinho ter conseguido escapar de um bando de leões, tá bom? Isso aí tá muito óbvio, né? 50 anos de cortesia. Pessoal, quando eu estava planejando essa aula, olha aí pra vocês verem que texto interessante, ó. Um casal tomava café no dia das suas bodas de ouro. A mulher passou a manteiga na casca do pão e deu para o seu marido, ficando com o miolo. Ela pensava, sempre quis comer o que mais gosto do pão, que é o miolo. Mas como amo demais o meu marido e ele gosta dele, durante esses 50 anos, sempre lhe dei o miolo. Mas hoje, eu quero satisfazer o meu desejo. Quando o marido recebeu a casca do pão com manteiga, o rosto dele se abriu, num enorme sorriso, e ele disse, Muito obrigado por este presente, meu amor. Durante 50 anos, sempre quis comer a casca do pão. Mas como você gostava tanto dela, eu jamais ousei pedir. Olha que interessante, gente. Qual foi o fato que fez com que essa história acontecesse? Na sua opinião, qual o fato que fez com que isso acontecesse? Gente, olha isso aí. A mulher querer comer o miolo do pão, a mulher dar ao marido a casca do pão, o marido agradecer o presente, ou o marido adorar a casca do pão. Gente, qual foi o fato que fez com que acontecesse essa história? O fato, o fato em si. O que vocês acham a respeito disso? Qual foi o fato? A mulher querer comer o miolo do pão, porque por 50 anos ela deu o miolo do pão para o marido. Daí, então, ela quis comer o miolo do pão, nesse dia, tá bom? Seguinte. Gente, presta atenção nisso aí. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, pra vocês acertarem, tá bom? Beijo. Preciso de costureira para malha e tecido plano. Moda feminina. Média de 50 peças por mês. Média de 50 peças por mês. Número 6. O trecho sublinhado indica que são feitas exatamente 50 peças por mês? 50 é o número máximo de peças feitas em um mês? Nunca são feitas 50 peças em um mês? Ou podem-se fazer mais ou menos 50 peças em um mês? Gente, olha, o tanto que isso aí é óbvio. Porque quando fala-se em média oitavo ano, quer dizer que pode ser mais ou menos. Então, mais ou menos 50 peças em um mês, tá bom? Olha essa tirinha do Garfield, mas o dono dele. O dono dele fala, o Garfield é um preguiçoso, vocês sabem, né? O dono dele fala assim, outros animais brincam, outros animais se divertem. E aí ele completa e fala assim, nós precisamos fazer algumas mudanças. E o Garfield diz, você está certo. Mas como vamos conseguir mudar os outros animais? Olha, gente, que absurdo. Ele não pode mudar, né? Ele tem que mudar os demais. Enfim, o que torna o texto engraçado é que o gato aceita mudar para ser igual aos outros animais, o gato quer que os outros animais sejam preguiçosos como ele, o dono aceita o modo de ser do gato, ou o dono quer que seu gato seja preguiçoso como os outros animais. O que é que vocês acham que é a letra B? Ele quer que os outros animais sejam preguiçosos como ele, mas ele se recusa a mudar. Olha para vocês verem. Gente, olha que interessante essa imagem que nós temos aí, ó. Nós temos a bandeira do Brasil, tá? A bandeira do Brasil é quase pela metade, né? A parte verde, toda a comida. E nós temos aí, essa é uma linguagem não verbal e abaixo a linguagem verbal, SOS Mata Atlântica. O que é um SOS? É um pedido de socorro, certo? Aí, vem a pergunta. Essa figura é uma adaptação da bandeira nacional, todos sabem, né, gente? O autor da imagem tem como objetivo mostrar à população que a Mata Atlântica é mais importante para o país do que a Ordem e o Progresso? Criticar a estética da bandeira nacional, que não reflete com exatidão a essência do país que representa? Alertar a população para o desmatamento da Mata Atlântica e fazer um apelo para que as derrubadas acabem? Informar a população sobre a alteração que a bandeira oficial do país sofrerá? Qual vocês acham que é a resposta correta? Letra C, tá? É o objetivo do autor. Pessoal, aqui nós temos um texto, dois textos legais que falam os dois sobre o quê? Sobre as borboletas, né? Borboletas, eu acho simplesmente perfeitas, né? O triste é que elas vivem apenas, em média, duas semanas, triste, né, gente? Ó, o texto 1 é um poema, já o texto 2 é uma notícia, ó, é uma informação. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz. As belas borboletas, borboletas brancas, são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas, são tão bonitinhas, e as pretas, então, ó, que escuridão. Ó o 2, borboletas. As borboletas são insetos com dois pares de asas. Vivem melhor em regiões tropicais, pelo clima quente e alimento abundante. Existem, aproximadamente, 200 mil espécies de borboletas, mas somente 120 mil estão registradas. As borboletas se alimentam de vegetais e néctar. Elas pesam cerca de 0,3 gramas, sendo que a maior pode pesar 3 gramas. Chegam a ter 32 centímetros de uma asa a outra, e as borboletas vivem, em média, duas semanas. Gente, isso é triste. Esse texto fala sobre os dois. Preservação das borboletas, hábitos das borboletas, características das borboletas, ou alimentação das borboletas. Fala sobre o que, gente? Fala sobre as características delas, né? Vamos pra frente. Esse aqui não, é muito longo, tá? Agora, esse aqui é interessante. É um poema, ó. Presta atenção. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje. Assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios. Olha. Nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força. Tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança. Tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Forte, né? Gente, o eu lírico. O que é o eu lírico? A voz que fala no poema. Então, o eu lírico foi feliz no passado? No passado ele foi feliz? No passado? Foi. Né? Depois. Continuando. A velhice é responsável pela transformação do eu lírico? Sim. A recordação da infância se deu em um momento de alegria do eu lírico? Quando eu é o lírico, ele recordou lá a infância? Ele estava alegre? Não, gente. Deixa eu voltar lá pra vocês verem, ó. Deixa eu ver se eu volto lá. Ele não estava alegre. Quando ele estava relembrando isso aí, ele não estava alegre, tá? Recapitulando, pessoal, estamos encerrando. Hoje nós aprendemos como compreender melhor um texto. Nós entendemos que compreensão é assimilar as palavras, as ideias, as informações que estão escondidas. E percebemos a importância de não extrapolar o texto, ou seja, ir além do que ele apresenta. Portanto, é importante se tornar um leitor assíduo, lendo todos os dias diferentes tipos de textos pra você saber e compreender direitinho. Olha aí, olha, gente, que gracinha. Por que que eu coloquei essa imagem aí pra vocês? Pra você conseguir compreender e interpretar o texto, você tem que ler, tá, gente? Gente, nós vamos encerrar por aqui. Quero agradecer muito a vocês pela participação, pela atenção de vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço pra vocês, tá, gente? Fui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.